Cenas tristes e que acontecem por todo o estado do Tocantins. Neste caso, em Gurupi, moradores registraram esse cão em situação de maus-tratos. Nas ONGs de proteção aos animais, o que mais se vê são animais que foram resgatados em situações de abandono e maus-tratos. Mas a situação não é diferente quando se fala de animais silvestres. Os animais silvestres, de uma forma geral, eles chegam para a gente com as asas cortadas, no caso das aves, os macacos, às vezes faltando cortar do rabo, cortar da mão. É uma situação bem difícil de você depois recolocar. Os domésticos, o pessoal da Semar, a frente junto com os NGs, é que tem cuidado. Mas é o mais comum, viaja, deixa o animal sem comida e sem água. É para evitar situações como estas, que durante o mês de abril, acontece a campanha Abril Laranja, dedicado à prevenção de maus-tratos e à crueldade contra animais. No Brasil, os maus-tratos contra animais são considerados crimes, com pena de detenção que pode chegar até cinco anos de prisão, mais o pagamento de multa. O Tocantins também tem uma lei estadual, em que a pena pode ser aumentada de acordo com a gravidade da agressão e a reincidência do agressor. No caso dos silvestres, o que acontece? Ele é enquadrado em duas leis. E aí, tanto a de crime ambiental, porque você não deve tirar o animal silvestre da natureza. E os maus-tratos, então elas se juntam. De acordo com a situação, ele vai ser penalizado duas vezes. As multas são bem pesadas. O Naturatins reforça que o tráfico de animais é considerado uma das formas mais graves de maus-tratos e que muitos animais acabam não resistindo à tamanha crueldade a que são submetidos. Principalmente as aves, que eles são condicionados... Na pior forma que você imaginar, eles colocam as aves. E muitos deles sucumbem, morrem. Nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal trabalha para combater esse crime. As denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 153 da Guarda Metropolitana. Ter provas, como fotos ou vídeos, ajudam a comprovar a denúncia e punir o autor.